Está mal? Foi para o tempo no estando. Fábio, pronto para pensar rápido? Estou. Vamos lá. Fábio, preferias ser invisível ou ter a capacidade de voar? Invisível. Quem é o teu melhor amigo na equipa? Dão bem com todos. Se tiver que dar um, talvez maná-fá. Descreve-te em apenas uma palavra? Resaliente. Se não fosses futebolista, o que serias? Advogado. Ídolo de infância? Ricardo Carvalho. Um famoso que tu gostavas de conhecer? Fora do futebol? Sim. Tenho vários. Se tivesse que te dar um, talvez Pedro Abrunhosa. Melhor destino para ir de férias? Maldivas. Um filme preferido? Axel Ridge. Até o último homem. Jogo mais feliz da tua carreira? O próximo. Já pensaste em mudar o teu corte de cabelo? Já várias vezes. E então? Falta de coragem. O que é que fazias? Deixar crescer, talvez. Compreir? Sim. Tipo Sérgio Oliveira? Um bocadinho melhor. Colega da equipa mais estiloso? Tirando eu, Guio Costa combina bem as cores. Apesar que aqui vejo praticamente quase sempre de fato trade, mas combina bem as cores. Se pudesse escolher jogar com uma lenda do Porto, quem é que seria? Ricardo Carvalho. Odeco. Chamada ou mensagem? Mensagem. Onde é que nasceste? Em Agda. Desenho animado que vias em criança? Dragon Ball. Que companheiro de equipa fazes-te rir? Corona. Quem é o mais chato do plantel? Otávio, essa é óbvia. Quem tem o melhor cabelo do plantel? Eu. Não é fácil. Sem dúvida. Vou dar ao Sérgio. Portistas, espero que tenham gostado. Este foi o meu Pensa Rápido. Queria também agradecer-vos pelo vosso apoio. Obrigado. Tribunal. Tchau. Tribunal. Tchau. Obrigado.